E nesse vídeo eu vou mostrar pra você como ganhar de R$16.000 a R$2.000 usando os seus conhecimentos. Então eu não quero que você vá embora, fique comigo até o final, porque essa plataforma tem um cadastro gratuito, há uma intuição prática, fácil de fazer, o preenchimento dos seus serviços, e você recebe pagamento através de uma transferência bancária em diversos tipos de bancos digitais e tradicionais, de forma que você possa gerar renda pra você neste ano de 2021, se você estiver assistindo agora no mês de janeiro, ainda no mês de janeiro. Então fica comigo, eu quero convidar você a se inscrever no canal, caso seja novo, pra acompanhar mais assuntos sobre ganhar dinheiro na internet. Lembrando que nesse vídeo eu vou mostrar três métodos pra que você possa conseguir os seus primeiros resultados, se lembrando que no final do vídeo tem um bônus como você ganhar até R$2.000. Lembrando que é só quem ficar até o final do vídeo, se você é uma dessas pessoas, eu quero agradecer desde já. O primeiro método que eu quero mostrar pra você é justamente de cadastrar dois serviços na plataforma, mas que plataforma é essa? Eu vou mostrar pra você agora. Deixa eu me referindo ao Vintipila, isso mesmo, o Vintipila é um site que reúne pessoas, freelancers, para fazerem os seus serviços, é um serviço tanto de compra como de venda, e aqui você vai usar os seus conhecimentos para ganhar dinheiro na internet através dessa plataforma. Eu estou aqui mostrando pra você a tela de cadastro, onde você vai preencher as informações que ele pede, nome, celular, e-mail, alguns contatos iniciais pra que possa ser feito o cadastro, é muito prático, muito simples, e não tem dificuldade alguma. Lembrando que o link pra você se cadastrar vai estar aqui na descrição, mas não vai ainda, eu quero mostrar pra você alguns métodos, algumas coisas que você precisa fazer quando fizer o seu cadastro, já pra começar a agilizar o processo e primeiros resultados financeiros. O primeiro método que eu quero mostrar pra você é justamente esse de cadastrar dois serviços na plataforma, porque pra quem está iniciando, a plataforma permite cadastrar dois serviços, de modo que você duplique as chances de começar a faturar e de oferecer os seus serviços. É óbvio que quem está começando sempre tem as dificuldades, por isso que eu coloquei aqui a questão da divulgação, visto que é importante usar os meios que você tem ao seu favor. Coloquei alguns exemplos aqui como redes sociais, rede de amigos e clientes, de repente você já presta serviço offline e quer trazer a sua prestação de serviço para o mundo digital, você pode distribuir informações, dizer para os seus amigos e clientes que você agora presta serviço de uma maneira digital, facilitando pra ambos lados a maneira como entrega o serviço. E aqui nos classificados eu vou destacar o LX, que é justamente uma plataforma muito usada, amplamente acessada, e você pode ofertar tanto através de anúncio, como também fazer visita em alguns anúncios que vão estar lá, e de maneira profissional fazer uma oferta, lançar uma oferta para a pessoa, de acordo com a sua área de atuação. Com o seu perfil criado, você pode vir aqui na área do seu perfil, do seu usuário, na opção criar serviço. E aqui é exatamente nessa área onde você vai preencher o tipo de serviço que você vai fazer. Interessante que ele já coloca um prefixo aqui, como eu vou, e dá uma sugestão, fazer algo muito habilidoso, justamente esse ponto. Você pode colocar, se você tem habilidades na área de marketing digital, na área de música, na área de design gráfico, existe um amplo leque de opções que você pode oferecer os seus serviços. Vamos supor que eu vou, vamos supor que você tem, aqui eu estou usando um exemplo, de como se fosse alguém com habilidades em edição de vídeo. Você coloca um título bem interessante, eu vou editar seu vídeo de uma forma profissional, para que impacte a pessoa que vai ler o seu anúncio e já se interesse. Aqui é a primeira parte do título, e as demais coisas você vai preenchendo logo abaixo. E para quem está iniciando o valor inicial, é R$20,00, e você escolhe a categoria. Não vou entrar em detalhes, porque você deve explorar isso de acordo com a sua necessidade, com a sua habilidade. Lembrando que você preenche tudo isso aqui. Dentro da própria plataforma do Vintipila, existe uma comunidade onde explora e explica as principais dúvidas de quem está iniciando. Depois de preencher os campos, você vai clicar no botão Criar Serviço, e ele vai seguir para análise. Ou seja, você cria o seu anúncio, ele vai ser validado pela equipe do Vintipila, e em seguida, depois da análise, ele vai ser aprovado ou não. Se não for aprovado, ele vai te dizer o que aconteceu. E para ele não ser aprovado, você faz a correção, em seguida, envia para análise de novo. Então, criando dois serviços, você aumenta as chances de começar a ter os seus primeiros ganhos. E a razão de eu mencionar R$16,00, é porque o preço padrão é R$20,00, mas a plataforma tem um custo operacional, onde você fica com 80% da receita líquida de cada venda que você fizer. Então, nesse exemplo aqui, R$20,00 é o valor padrão, com 80% o valor líquido que fica com você, R$16,00, portanto, vai para a sua conta. O segundo método que eu quero mostrar para você, justamente, é a participação de projetos. Você pode, depois que preencher o seu perfil, depois que fazer o seu cadastro de uma maneira completa, você pode se candidatar a projetos que estão disponíveis. Esses projetos, dentro do Vintipila, são meios em que as pessoas querem acelerar a entrega de um serviço que ela precisa, seja uma edição de um e-book, uma diagramação, seja uma edição de vídeo, seja uma tradução de um texto em inglês para o português ou vice-versa. São áreas onde as pessoas precisam de agilidade e precisam de alguém que faça isso num tempo rápido. Você pode aproveitar essa área de projetos para começar a ter os seus primeiros resultados. Então, para você aproveitar essas oportunidades de projetos que querem agilidade, você pode vir aqui na opção oportunidade de trabalho. Quando recarregar aqui a página, você vai se dar de frente com várias oportunidades onde pode, de acordo com a sua habilidade, atender uma demanda específica. Você vai participar de uma seleção entre algumas pessoas e você, sendo escolhida, ganhará o valor estimado que você decidir. Vamos supor esse primeiro projeto aqui, reescrever um e-book de 50 páginas. Vou clicar aqui, ele é um destaque. Alguém pagou um pouco a mais para que ele estivesse à frente dos outros anúncios e que precisasse de urgência. Olha o que eu te falei. A pessoa precisa de alguém que reescreva um e-book de 50 páginas e que troque as imagens. Então, o que acontece? Aqui está dizendo que são 5 pessoas para participar. Está dizendo que é inelegível porque eu não tenho nenhum anúncio ativo no momento. Então, por isso, você tem que criar um anúncio para participar dos projetos. E aqui, várias pessoas já participam, estão se candidatando, pessoas com vendas e também pessoas sem vendas. É uma área que há uma disputa interessante, uma concorrência, né? Onde as pessoas vão oferecer os seus serviços e a pessoa que está fazendo a contratação vai escolher a que melhor atender o que ela precisa. E o terceiro método que eu vou mostrar para você é justamente usar o sistema de recomendação que a plataforma dá. Para aquelas pessoas que querem os seus anúncios na capa inicial do 20pila, porque quando acessa é a tela inicial, a tela de destaque, e o 20pila, ele proporciona às pessoas, por um período de 7 dias, que o seu anúncio seja destaque, que esteja constantemente aparecendo para as pessoas. Então, você pode usar esse sistema de recomendação para ter os seus primeiros resultados, para os seus primeiros serviços sendo atendidos e você começar a faturar dinheiro dentro da plataforma. Eu vou mostrar para você como a 20pila recomenda o procedimento de aparecer em destaque dentro da plataforma e começar a ter as suas vendas. Muito bem, eu estou aqui diante da tela de recomendação, olha só. Quer destacar o seu anúncio na home e aumentar até 5 vezes suas vendas? Aí ele dá as instruções. Você tem que publicar nas suas redes sociais, seguir as redes sociais do 20pila e publicar, compartilhar do modo público o serviço que você quer destacar. Aí ele dá um destaque dizendo apenas que é, para dar oportunidade a todos, somente um anúncio por usuário poderá ser destacado. Ou seja, você tem a oportunidade de ter o seu destaque a cada uma semana. Use um anúncio e pode renovar por uma semana. E aí, estando tudo certo, ele vai compartilhar o serviço por 7 dias. Então, fazendo isso, você consegue aumentar as chances de ter os seus primeiros resultados dentro da plataforma 20pila e gerar os seus primeiros ganhos, o que é importante principalmente para quem está começando. Precisa movimentar a sua conta para gerar credibilidade dentro da plataforma, dentro do 20pila, e também gerar credibilidade para os futuros clientes. E agora, como eu havia mencionado no início do vídeo, como você ter R$ 2.000, como ganhar até R$ 2.000 dentro da plataforma, aqui está o bônus, que é oferecer algo personalizado para o seu cliente. Dentro da caixa de perguntas, quando chega uma mensagem para você, você começa um diálogo com o seu cliente. Caixa de diálogo, você consegue enviar uma personalização de oferta para a pessoa com um valor de até R$ 2.000. Antes era R$ 850 e foi reajustado para R$ 2.000. De acordo com o serviço que você oferecer, você pode ganhar até R$ 2.000 em uma única oferta, com um tempo estimado de 30 dias. Eu vou mostrar para você como é que funciona, e agora eu vou ter a chance de oferecer algo personalizado. E aqui nesse botão chamado oferta personalizada, eu posso colocar de R$ 20 até R$ 2.000. 30 dias, exemplo, serviço personalizado. E aqui, de acordo com a conversa, com o diálogo que eu tive com o meu cliente, dependendo do serviço, dependendo do que ele precisa, dependendo de uma série de fatores, e é exatamente aqui que eu consigo ganhar R$ 2.000 em um único serviço. É só apertar aqui o botão enviar oferta e pronto. E depois que o cliente aceitar, é só você realizar o trabalho, entregar, e depois que ele confirmar o recebimento, o dinheiro estará em sua conta. Então, se esse vídeo ajudou você, eu convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like e me acompanhar, porque sempre estarei compartilhando conhecimento acerca de como ganhar dinheiro na internet, para que você também possa ter os seus resultados. Então, espero você no próximo vídeo. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho